Estamos diretamente do estádio Um Matutão, nessa quinta-feira, dia 28, onde irá acontecer a abertura da primeira Copa Joaquim Gomes. Já houve o desfile com as delegações, já se concentraram aqui no tapete do estádio Um Matutão, e o JG 40 Graus acompanhou tudo com exclusividade, os detalhes das equipes, entrevista de dirigentes, entrevista com a nossa vice-prefeita, o nosso amigo Marcelo da Escola Indir de Craque, e tenhamos certeza que teremos a quinta, a sexta, o sábado e o domingo com grande futebol. O futebol não só será realizado aqui no estádio Um Matutão, também será utilizado outros campos, o campo da Usina Grisa, o campo do povoado Pedro Mena e o estádio Um Matutão, onde fará a final no domingo de Páscoa, dia 3. E a gente está aqui, feliz da vida, com esse momento tão especial, que é a primeira Copa Joaquim Gomes, futebol de base. Olha, eu fico feliz, era uma coisa que eu queria muito, desejava trazer essa competição para cá, que ela é a nível do Nordeste, e graças a Deus conseguimos trazer ela para o nosso município. Então é um motivo de muito orgulho para mim, e tenho certeza, para essa comunidade também, que trabalha com o esporte. Quero agradecer aqui ao prefeito, por dar essa oportunidade, esse incentivo ao jovem, à prática do esporte. E também a cidade de Joaquim Gomes ser hoje, no momento, na base, na categoria de 14, 15, 16 anos, no Nordeste, estar reunido aqui em Joaquim Gomes. Então, grandes clubes do futebol do Nordeste, clubes que participam de futebol baiano, competições sergipana, alagoana e pernambucana. Então a gente fica muito feliz em trazer essas equipes para o nosso município. São 12 equipes, são 11 de fora, com o Dias de Crack, 12. Olha, a escolinha Dias de Crack, ela vem sempre disputando competição. Mas, Cícero, para você ter ideia, como vai ser difícil essa competição, o nível é muito alto. Trabalhamos para isso, para conseguir o título, deixar ele aqui em casa. Mas não vai ser fácil. Estou felicíssima. Eu que fico emocionada com esse grande convite que eu tenho aqui, que para mim é um grande convite. Sempre estava passeando pela rua, no supermercado, ser convidada. E sempre que eu estiver à disposição, estarei aqui. Estou preparadíssima já esse ano. Fiz uma pequena cirurgia no olho, estava com um piterismo, uma carne crescida no olho. Passei de janeiro até agora sem treinar, mas já estou começando meus treinos. E as competições também estão chegando aí, para dar nome ao nosso município. Mas as competições começam agora de março em diante. Então, estou já me preparando. Essa semana já comecei a treinar dois turnos. Então, daqui a pouco já vou treinar. E fico agradecido por estar mais uma vez aqui no Joaquim Gomes. Tenho poucas horas, nem pouco tempo, poucas horas para passar com a minha mãe. Justamente porque moro num estado diferente dela. Então, eu tenho que estar com ela para passar o pouco tempo que eu tenho. Ter um momento mais assim com ela. Porque mãe é tudo, a gente não encontra... Depois que vai embora, a gente não encontra mais não. Depois que Deus levar. Então, a gente tem que sempre estar presente a ela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.